Enquanto você se esforça pra ser um sujeito enorme Eu tô do outro lado aprendendo a ser louco Maluco total, na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com você Maluco beleza Maluco beleza Eu quero você, eu quero você, eu amei Quase em gosta de o outro, Fred Maluco beleza Maluco beleza Maluco beleza Maluco beleza Maluco beleza Maluco beleza Você deve conhecer a música aberta dessa época, né? Quase todas. Quase todas? Quase todas. Quase todas. Quase todas. Eu tenho umas, sei lá, umas 600 músicas, assim, letras, letras e músicas, e tocar, né? E tocar também os acordes. Por exemplo... Quase todas as suas histórias delas. É uma história. Isso é Deus falando. Isso é a palavra de Deus. Uma pessoa que perguntou, Deus, quem somos nós? A séptica pergunta é justapélica. Quem somos nós? O que nós fazemos aqui? Por que nós estamos aqui? Onde você está? Eu sou a luz das estrelas. Eu estou preso do seu telhado. Respondendo toda a resposta. A resposta é a resposta de Deus para o ser humano. Sapá 36. Eu estou falando mais do meu pai. Eu estou respondido já com o telhado. Já há algum tempo, né? Antes de eu ser expulso do Brasil para os Estados Unidos. Eu fui expulso daqui. Literalmente, foi ordem do primeiro exército. Eu fui banido do país. Por causa da sociedade alternativa. Uma sociedade que eu tinha fundado e queria construir a Cidade das Estrelas. A Cidade das Estrelas é uma cidade que seria cercada de policiais, não policiais, não advogados, não psicólogos, uns arquétipos. Eu acho que a Arca é o espelho social de uma época. Que a Arca está espelhando essa cultura. Eu acho que a gente não tem cultura para cuspir na estrutura ainda. E a pergunta sua foi... E você que é partido. Não, não tem partido. Tem partido que se chama Sociedade Alternativa. É um partido que é alternativa, que se vê alternativas concretas, tangíveis e palpáveis. Que é o próprio ser humano. Cada um digere da maneira que pode digerir. Sonho que se sonha só. É só o sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só. Como se sonha só. É só o sonho que se sonha só. Obrigado.